Hoje no arará vai dar pau de bosta, esse é os menino que as menina gosta Hoje no arará vai dar pau de bosta, hoje é os menino que as menina gosta Tá tranquilo meu amigo, só sequência de piroca, esse é os menino que as menina gosta Hoje no arará vai dar pau de bosta, esse é os menino que as menina gosta Hoje no arará vai dar pau de bosta, hoje é os menino que as menina gosta Hoje no arará vai dar pau de bosta, esse é os menino que as menina gosta